A minha vida na comunidade, na paróquia de São Domingo de Gusmão, foi no ano de 2012, quando Jesus me chamou e eu senti aquela vontade que eu tinha de seguir uma missão desse chamado. Eu já conhecia a paróquia de São Domingo de Gusmão, mas não era assim, era uma frequentadora, como dizia assim, como um sabiá. Vai ali, dá um beijinho aqui, assiste uma missa uma vez ou outra, não conhecia a paróquia e suas dependências, né? Então, aí nesse ano de 2012, aí eu passando por ali, eu senti assim o coração bater mais forte, eu falei assim, preciso entrar por uma paróquia, ser mais acido, ser fiel. E foi assim que eu entrei e fiquei, né? Aí fui bem acolhida pelo padre anterior, ele fez um chamado numa das missas que eu estava para o acolhimento, aí ligaram para mim, eu comecei a fazer parte do acolhimento, passei a coordenar depois essa pastoral. E hoje, com o padre Paulo, eu fiquei bastante tempo ali na cantina, que também é um momento ali de evangelização. Fiquei nos almoços da paróquia, né? Dos dias festivos. E assim eu fui me dedicando. Aí depois também, antes disso tudo, eu fiz parte do grupo de oração, comecei as quarta-feira, né? Gostei muito, né? Porque o grupo de oração Jesus Libertador é carismático e queria aprender mais, me aprofundar. E hoje eu faço parte também do ministério de intercessão, né? Agora, a gente tem que entender que tudo para isso tem o seu momento. Uns começam mais cedo, outros começam mais tarde. Então foi o meu caso, né? Eu comecei um pouquinho mais tarde. Mas, tinha Jesus sempre no nosso coração, através do nosso batismo, do Espírito Santo, né? Até que o Espírito Santo veio e mexeu comigo. Então ali eu aprendi também a me comportar como cristã, assistindo às missas. E outra coisa, nada melhor do que você ser perseverante. Isso é muito importante para um cristão ser fiel. A gente perseverar, porque a gente como humana, às vezes a gente sai do caminho, sai daquela linha, né? Você, uma pedrinha que te incomoda, uma palavra que vem. E você também, não estando na caminhada, você às vezes também fala alguma coisa que não toca bem uma amiga, uma irmã, um irmão, né? Então, você na caminhada ali, você perseverar, você ouve melhor, teus ouvidos abrem para Deus, você se modifica, você aprende. Muitas coisas você aprende ali, através de um irmão também, da escuta, da confissão com o Paraco, também, ele te faz, você refletia. E uma das coisas que me fez melhorar muito e participar foi os retiros. E eu, anteriormente, mesmo frequentando a paróquia de São Domingo, eu não participava, eu não ia aos retiros. Mas quando veio o Padre Paulo, agora o Paraco da nossa paróquia, ele gosta muito e fazia o chamado. E aquilo também veio modificar, sabe? Eu comecei a ir aos retiros, nas ocasiões solenes, quando tem. O padre sempre faz uma na Páscoa, faz outra depois. E mesmo aquelas palestras, quando a gente não sai fora da paróquia para fazer os retiros, tem as palestras. Nossa, como é muito bom as palestras. Você aprende muita coisa, você vê como aqueles missionários, aquelas irmãs, o pobre, o padre mesmo, dando testemunhos. Isso é muito importante para a gente. Então, a gente faz crescer e se renovar. E a tua própria família, quando não está também caminhando junto, ela percebe que você se modifica. Você percebe um cristão quando está na igreja, quando ele participa de uma pastoral, quando ele participa de um retiro. Você percebe as modificações, começa a ler um livro. Isso tudo são ensinamentos. E a gente, para andar com Deus, Ele está sempre conosco. Mas nós temos que deixar Ele entrar, através do Espírito Santo. Ele nos envolve. Ele mexe com você. Então, hoje eu também faço parte da pastoral do batismo. E do grupo de oração da paróquia. E, às vezes, ajudando agora nos eventos. Então, isso tudo é muito bom. E a comunidade da São Domingo de Gusmão é uma comunidade muito importante. Eu acho que a comunidade também é importante porque ali é uma paróquia pequena. Mas não é só por isso. Você sente. Você sente aquele chamado das pessoas. Você sente aquilo ali, todo mundo junto. Então, se o padre pede alguma coisa ali, a gente está junto. E a gente participa da comunidade como? Através do pedido do padre. Se ele quer fazer uma obra na igreja, nós participamos. Porque a gente sabe as necessidades quando a gente está ali dentro. A gente sabe da necessidade. E tem também aquele lado que você está ali junto com as pessoas. Então, eu acho que esse chamado do Nossa Senhora ali do Rosário, que está ali no nosso corredor. Ali em frente à cruz, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora das Dores. Eu acho que isso tudo é uma bênção para a gente. Então, a gente deve ser perseverante, deve ser fiel aos nossos mandamentos, à nossa vida de cristã no Espírito Santo. Então, eu tenho uma mensagem que eu posso deixar para o jovem. É que ele se entregue, lógico que ele tem seu trabalho, ele tem seu estudo, mas começar, começar a participar, porque ele vai crescer. Ele vai crescer no chamado do Senhor. E Nossa Senhora está sempre ali ao seu lado, intercedendo. Então, ele tem muito o que aprender, ele tem nessa caminhada com Deus. O jovem tem que continuar o nosso legado, que somos mais antigos. Aqui tem que deixar para eles, tem a catequese. Agora, a PASCON está fazendo um trabalho muito bonito de divulgação. E são jovens. Então, eu acho que os jovens devem continuar aquilo tudo que já foi deixado por outras pessoas. Eu já, quando entrei ali, eu já peguei um legado de outras pessoas. Hoje, eu estou na metade. Amanhã, são os jovens que estão ali, que estão crescendo junto. Então, não deixa, não. Não desvirtua seu pensamento. Continua. Faça parte de uma pastoral. Porque você está andando ali junto com o padre. São Domingos de Guzmão só tem que crescer. Uma coisa que eu participei ali, foi dos vitrais que estão ali na paróquia, na entrada da igreja. Agora, também, nós participamos com aquela parte que o padre colocou ali. Um letreiro da igreja que não tinha. Então, são melhorias que você, junto, você cresce jovem. É sempre bom, é sempre uma alegria. Ali na música, a gente entrar, dar um bom dia. Eu acho que é esse legado que nós temos que ter. É a mensagem que eu posso deixar para os jovens de hoje. Um abraço. Só tenho que agradecer a Pascom, em nome da Raquel, da Rogéria, da sua equipe. Está muito bom trabalho. Continuem assim, perseverar e deixar esse legado para os próximos. Obrigada. Aqui quem está falando é a Ângela Maria Marinho. Obrigada. 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 Obrigada.